Trouxe ele já Já vira um Dei 50 na fail, velho Obrigado, vou sair pegando Eu to indo pulando aqui também Ih, caralho Caralho, é isso? Seu... seu chantar Meu chantar eu não comi ainda Você deve ter visto seus rios Caralho Caralho, já tá morto? Você vai ter o meu rio Caralho 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 Caralho